Que dia lindo! Nós estamos aqui no Parque Flamboyant e vamos mostrar pra você, telespectador, o que está acontecendo aqui no parque. Nossa equipe estava aqui pra fazer uma outra reportagem e me chamou a atenção o fato de que tem muita coisa diferente acontecendo. Tem gente tirando foto, tem gente fazendo piquenique, tem uma turma fazendo uma brincadeira com crianças e tem até aniversário sendo comemorado aqui no Parque Flamboyant. Vamos mostrar, vamos ver como é que é a rotina do parque no fim de semana? Olha aqui, ali tem um, tá parecendo um mês-versário, tem uma nenenzinha ali, a família comemorando, todas as atenções pra essa mocinha linda. Olha ali, a gente tá invadindo a festa de aniversário, hein? Por que que resolveram celebrar o aniversário da Raíssa aqui no Parque Flamboyant? Porque é um lugar de referência, né? E a gente segue procurando o que que tá acontecendo aqui no Parque Flamboyant. Olha aqui, virou até salão de beleza. Olha lá, ó, a gente vai chegar, estamos invadindo o fim de semana da turma do Parque Flamboyant. Deixa eu passar pro lado de cá. Com licença, tudo bem? A gente tá mostrando aqui, ó, ela nem abre os olhos pra não ter que ser entrevistada. Então eu vou entrevistar a maquiadora. É um lugar bom pra maquiar, porque a luz aqui tá boa também, né? Sim, ótimo. A gente faz foto lá e mais pra baixo lá e é bem melhor também. É muito clarinho, né? A luz natural é maravilhoso. A senhora gosta de ficar aqui na sombrinha, ouvindo o barulho dos pássaros? Gosto, é muito bom, maravilhoso. Nem parece que a gente tá no meio daquela loucura da cidade grande, né? Não parece. É impressionante, gente, daqui nem dá pra ouvir barulho de carro. De vez em quando uma buzininha ali ou outra, mas o que mais predomina aqui é o som dos pássaros e o riso das crianças, né? Que isso corre solto. É verdade. Isso é muito bom. Nossa, maravilhoso. E você gostou? Gostei. O que você mais gostou aqui no parque? Eu gostei do parquinho. Tem gente que quer incrementar um pouquinho mais, traz alguns objetos de decoração pro Parque Flamboyant. Magrão, olha ali, de fundo ainda tem até um patinho passando lá, olha só. Oi, tudo bem? Oi, a gente tá mostrando aqui a rotina do fim de semana do Parque Flamboyant. E me chamou a atenção esse balanço, esse balanço que você que trouxe pra fazer suas fotos. Isso. O parque já é lindo, né? Mas você trouxe pra dar aquela incrementada. É, pra dar aquela caprichada. E aqui tem várias opções, né? De você fazer vários cliques, tem ponte, tem as áreas que você pode usar o balanço. Tem sol, tem sombra. Tem sol, tem sombra. A iluminação ajuda. Ajuda e muito. Você que quis escolher aqui o Parque Flamboyant, por que as fotos aqui? Não, porque eu sempre acompanho as redes sociais, aí eu vi as fotos que ela tirou aqui e eu achei muito bonito. Esse balanço aqui ficou mais lindo ainda. Mais lindo ainda. Não é a hora de pegar as fotos e avaliar todas. Aham, não é a hora, tô ansiosa. Até fotos pra formatura são feitas aqui. É um lugar bonito, as fotos ficam legais. E pra fotógrafo também, é um lugar lindo que o cenário já ajuda, né? Já facilita. É isso mesmo. Ajuda. O quanto de ser a céu aberto, essa luz natural também colabora? Colabora, né? E é mais tranquilo também pra gente já ter um arzinho, fica mais fácil pra gente já trabalhar. Por aqui também tem gente se exercitando, claro. Mas essa turma a gente não vai atrapalhar. E lá no fundo, mais uma aproveitando o cenário para colecionar memórias. Nesse calorão tem que ter uma aguinha de coco pra refrescar, né? Tem demais. Muito quente, né? O tempo seco, dá uma hidratada. Quem é claro que adora toda essa movimentação é essa turma aqui, ó. Das barraquinhas. Tem açaí, picolé, água de coco nesse calorão. Quem não quer uma aguinha de coco pra se refrescar, né? Sempre quando tem essa movimentação aqui, claro, vocês comemoram, né? Sim, é tempo de férias, né? Melhor tempo. Sabe quem também adora toda essa movimentação? Os animais. Os gansos, então, amam se exibir. Festa pra criançada. Você tava conversando com eles? Como é que eles conversam? Com o outro pato aqui. Pá, pá. É assim, bota o cício. Quando você menos imagina, eles estão dividindo espaço. Magrão, olha aí, ó. Olha pra trás. Vai com cuidado. Senão eles te jogam ali, ó. Dentro do lago. Que gracinha. Seja pra foto, festa, descanso, o Parque Flamboyant é sempre um belo cenário. E se nem a fotógrafa resiste a um registro, imagina o papai babão. Tchau. 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 Tchau.